...tem avaliação não só de estatística, que foi uma das coisas muito importantes para nós chegarmos a algumas conclusões do que a gente precisava, o que a gente precisa. Tem muitos pontos fortes, bons, que podem ser aproveitados. Acho que o grande ponto forte do clube é a estrutura que eu tenho. Eu falo inglês, português, espanhol, eu posso ouvir bem, basicamente com o francês, mas o cara também pode falar em muitas línguas. O que eu falo é que o futebol é um lugar universal. Eu falo que oi, sim, o que eu falo é um lugar que eu falo de um lugar geral, e eu não esqueço de que eu falo de um lugar para mim, mas eu falo de um lugar geral, que eu falo de um lugar geral, e aqui está o objetivo de falar uma coisa e com a linguagem, porque a linguagem é o que é a linguagem de pequena e a linguagem e o que é a linguagem de alunos e a linguagem de alunos e a linguagem de alunos e a linguagem de alunos não será muito difícil e a gente vai fazer uma coisa porque o momento vai fazer uma pergunta Como eu te falei, quando recebi o projeto, só foi o passado, a estrutura, a ideia e se eu estaria pronto para assumir o projeto. Hoje nós vivemos, você viveu um mundo informático, nós também. Um estado de dedo de todos nós. É simples, é fácil. Todos os clubes, eu sou profissional do futebol. Eu sou uma pessoa que veio brincar de futebol. Eu sou uma pessoa que veio brincar de futebol. Eu sou uma pessoa que veio brincar. Eu sou uma pessoa que veio brincar de futebol. Eu sou uma pessoa que veio brincar de futebol. Eu sou uma pessoa que veio brincar.